Muita gente sonha em trabalhar ou até mesmo em construir uma grande empresa. Um negócio de sucesso que seja capaz de transformar o mundo de alguma forma. Não há fórmulas prontas, mas muito se fala sobre investir em um bom time e construir um negócio que seja escalável. O quanto disso será que é verdade? E como fazer o que é preciso do jeito certo? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Silver, diretor de tecnologia da Hotmart, uma startup que nasceu em Minas Gerais, mas que não se limitou às fronteiras brasileiras. Eu sou o Silver, diretor de tecnologia da Hotmart. Cheguei em 2015 e iniciei como DevOps, atuação na automatização, depois gerente de desenvolvimento e agora como diretor de tecnologia. Neste mês de abril, a Hotmart completa 10 anos desde a sua fundação. E há poucas semanas ela acabou de ser avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, tornando-se um unicórnio que une tecnologia, educação e empreendedorismo para transformar a vida das pessoas. Se a gente olhar para a Hotmart nesse momento, para o estado atual e tirar um print, o que a gente poderia ver sobre o estado atual da Hotmart? A gente é uma empresa de tecnologia que a gente preza muito por isso, por estar olhando para os desafios e atendendo da melhor forma o negócio da organização. A gente recebe um volume de acesso muito grande, então os nossos sistemas, eles têm que estarem preparados para receber essa carga, esse volume de acesso. E a partir daí começa a derivar. Então você tem um grande volume de tecnologias, você tem um monitoramento e uma automação super necessário para garantir e acompanhar a saúde do sistema, e você tem também um time muito capaz para conseguir fazer isso tudo ocorrer. Hoje, a Hotmart emprega só nas áreas de tecnologia mais de 400 pessoas, que desenvolvem e mantêm diversos sistemas com várias tecnologias diferentes. Mas as coisas não começaram nem perto dessa proporção. A Hotmart foi criada por dois desenvolvedores, os nossos fundadores, o nosso CEO João Pedro e o nosso CEO Matheus Bicalho. Eles iniciaram em 2011 utilizando as tecnologias enterprise, vamos dizer assim, da época. Java, a gente tinha MySQL, a gente tinha um framework chamado JBossim com o JSF para dar uma robustez para a aplicação ali. E a gente utilizava a Amazon como serviço. O inicinho ali era muito de provar a ideia que o Jota e que o Matheus tiveram, de conseguir viabilizar o business. Basicamente, eles estavam olhando com esse viés. Claro que, por ser uma empresa de cientistas da computação, de fundadores que detinham o conhecimento da tecnologia, e que isso faz uma diferença enorme para o resultado que a gente tem hoje, mas naquele momento não era a preocupação, não era a escala. Naquele momento, a preocupação era viabilizar o negócio. E quando foi o momento, então, que vocês perceberam que estava escalando ou precisava escalar e que vocês iam ter que fazer algumas mudanças, talvez até mais profundas, em termos de tecnologia, de infraestrutura, dentro da Hotmart? A gente, cara, ali por volta de 2015, a gente viu que a nossa curva de crescimento de acesso, ela estava empinando, assim. E a gente já sabia, cara, vai vir aí um tsunami gigantesco de acesso e os nossos sistemas, eles têm que estar preparados para receber esse volume de informação. Então, quando a gente está dizendo, assim, que eu desenvolvi uma aplicação para suportar 50 mil usuários simultâneos e eu passo a receber 200 mil usuários simultâneos, muitas vezes eu tenho que mudar a solução. Nem sempre aquela solução que suportava 50 mil usuários simultâneos vai suportar 200 mil usuários simultâneos. E nesse contexto, cara, né, de estudo e de identificação dos objetivos da organização, a gente falou, cara, hoje a gente tem um monolito que ele foi construído utilizando essas tecnologias. Entretanto, para os próximos anos da Hotmart, a gente precisa necessariamente mudar o paradigma. Até esse momento, a arquitetura de sistemas da Hotmart era baseada em um monolito, o que basicamente quer dizer que todos os componentes de software, como dados, back-end, front-end, eles eram bastante interconectados e acoplados. Em 2015, eles começaram a migração para micro-serviços, então eles quebraram aquele grande sistema em vários outros serviços que são independentes e podem ter, por exemplo, cada um o seu próprio banco de dados, mas que eles se comunicam entre si para realizar algumas tarefas. Cada arquitetura tem suas vantagens e desvantagens, mas no caso da Hotmart, os micro-serviços foram uma solução para atender ao seguinte requisito. O cor do nosso negócio é acesso, por exemplo, um produtor cria um curso digital dentro da Hotmart e a primeira coisa que ele vai fazer é vender. E muitas vezes essa venda é através de um lançamento. O lançamento é um grande volume de compradores acompanhando aquele lançamento e chegando muito rapidamente nos nossos sistemas. Então, se a gente não tiver pensado em escala no nível de infraestrutura e no nível de aplicação, para em menos de um minuto você responder a uma elasticidade da infraestrutura, muitas vezes a aplicação pode cair. Bom, as pessoas estavam trabalhando ali dentro de monolito, com determinadas tecnologias, e agora elas têm que atender a uma demanda muito maior, né? Então, imagino também que o time de tecnologia começou a crescer bastante a partir desse momento. O que você pode falar para a gente sobre o impacto dessa mudança dentro do time? Esse é um ponto, assim, que eu acho um dos mais legais da gente conversar, né? Porque quando a gente está conversando sobre o tema, ah, vou sair do monolito e vou para o microserviço, a gente acha que é só ir. Mas não é só ir. Existe um desafio e um trabalho gigantesco por trás para conseguir viabilizar, né? A gente tem um novo paradigma, a gente tem novas tecnologias, porque antes a gente utilizava Java, MySQL, algumas poucas tecnologias, e de repente a gente veio com um monte de tecnologia, né? E isso é muito bom no sentido de, cara, você usa a tecnologia adequada para os problemas. Ou seja, você está atendendo melhor o negócio, mas você precisa organizar a sua estrutura para suportar aquilo. Não tem como você assumir uma tecnologia com uma pessoa dentro da organização conhecendo. Então a gente precisou muito, assim, fazer um trabalho com as pessoas, em primeiro, né? De entender, de treinar. E, assim, um ponto que é super positivo é que o nosso time adora desafio, né? Desenvolvedor, em geral, né? Assim, esse pessoal, assim, de tecnologia, fundamentalmente é adora desafio, né? Está ali para resolver o problema o tempo todo. Entretanto, na gestão disso, as pessoas que estão orquestrando, elas precisam considerar que as pessoas precisam de um tempo para aprender, que as pessoas precisam de uma orientação, que as pessoas precisam de cursos para se qualificar em determinada disciplina, né? E foi isso que a gente veio construindo. Essa migração de monolito para microserviços não mudou só a arquitetura de software. Ela impulsionou várias outras transformações dentro da empresa. Com esse passo, aumentou a diversidade de perfis de profissionais de tecnologia dentro da Hotmart, porque passou a ser necessário lidar com novas linguagens, novas soluções e novos desafios em todas as frentes. Front-end, back-end, DevOps, dados, gestão, design, e por aí vai. Se você sonha em trabalhar em uma empresa global e que tem espaço para você crescer profissionalmente e aprender novas tecnologias, acesse o link aqui na descrição do vídeo e aplique para uma vaga na Hotmart. Saindo de pessoa, entrando um pouco de tecnologia, cara, antes a gente criava o setup da aplicação uma vez só. Agora não. Agora a gente cria frequentemente novos setups, né? Se a gente pensar, em 2015 a gente tinha uma aplicação, hoje a gente tem mais de mil aplicações, né? Mais de mil microserviços, o setup da aplicação precisa ser rápido, ele precisa ser padronizado para a gente conseguir ganhar tempo de desenvolvimento, né? E não se preocupar com isso, sabe? Outro item, assim, que é super desafiador, o deploy das aplicações, né? Porque agora a gente tem que ficar orquestrando mais como que a gente publica em produção. Exemplo. Eu acredito que hoje na Hotmart a gente já deve ter subido umas 50 versões. E quando você sobe 50 versões, você precisa ter agilidade e você precisa ter redundância também. Então você precisa utilizar, né? Práticas ágeis para suportar esse novo modelo, né? Do tipo, olha, estou virando uma nova versão. Ah, cara, a aplicação agora tem um canary release que ele começa a identificar se a nova versão está com uma taxa de erro adequada para fazer o rollout dela por toda a infraestrutura, né? Então, um outro desafio. Os dados são descentralizados, né? Por exemplo, antes a gente tinha uma base MySQL e a gente buscava dados ali dentro do MySQL. Agora não. Agora eu tenho uma base Mongo, aí eu tenho uma no Redshift, aí eu tenho outra no Post, e outra no MySQL. e assim a gente tem uma diversidade muito grande de formatos, de armazenamento de dados e a gente precisa consolidar isso também. Para quê? Para que o relatório analítico que a gente precisa entregar, ele seja viável, né? Você diria que, assim, teve algum valor em particular, alguns valores da Hotmart que foram fundamentais, assim, nessa transição, nessa aceitação, nessa mudança de paradigma mais dentro da empresa? É, com certeza. É certeza absoluta, né? Para eu responder mais claramente aí. Porque, Alisson, o que acontece é o seguinte, né? Muitas vezes, o desconhecido, ele gera uma insegurança, né? Nas pessoas. E o que a gente foi e teve que trabalhar foi isso. Olha, pessoal, está vindo essa tecnologia nova, a gente vai ter que estudar ela. Nós vamos nos preparar para assimilar. Então, nesse momento, lá em 2015, quando a gente começou a fazer essa migração, né? De um monolito para o microserviço, ele foi muito pautado nos pilares da Hotmart, né? Nós temos três pilares fundamentais dentro da Hotmart, né? Que é a autonomia, né? As pessoas, elas têm a possibilidade de tomar as decisões para aquele contexto. liberdade, né? Para ela conseguir trabalhar da melhor forma possível, né? Dentro do contexto da empresa, dentro do contexto do time, que ela se sinta mais produtiva. E o outro pilar que a gente tem é o love, né? Que é o cuidado, é o carinho na comunicação. Então, cara, a Hotmart estava crescendo, novas tecnologias estavam vindo, a gente contava muito com o time que já estava na Hotmart. Para quê? Um, para aprender essas tecnologias e outro, para as pessoas que estão chegando, elas sejam abraçadas, elas sejam acolhidas e que aquele monte de tecnologia, rapidamente, a gente vai conseguir assimilar e conseguir avançar no desenvolvimento, entregando, né? O melhor da tecnologia para o business. E aí, para a gente conseguir, pensando da parte de gestão, de conectar tudo isso, a gente criou treinamentos internos, a gente tem um evento interno que se chama Hot Encode. Esse evento, a gente para todo o time de desenvolvimento e fala, time de desenvolvimento, de 15 em 15 dias, vamos subir, né? Lá na Hotmart, a gente, fisicamente, a gente tem a Hot Laje, né? A gente, vamos subir e cada um dos squads, em um desses dias, vai apresentar aquilo que eles conhecem, o que eles estão aprendendo, para a gente não ficar reinventando a roda. Então, teve toda a parte da liderança de fomentar a necessidade de compartilhamento, de conhecimento, de estudar mesmo, porque quando a gente decide desenvolver software, uma coisa é certa, a gente vai estudar para o resto da vida, porque a tecnologia, ela muda e muda muito rápido, paradigmas novos surgem e a gente precisa ir correndo atrás disso. E aí, a partir do momento que você sai de um estágio, que você estava com uma insegurança e vai quebrando barreiras e vai entendendo que, cara, a gente consegue, dá para estudar, dá para evoluir, cara, isso se torna muito mais assim, muito natural. Às vezes, eu tenho que pedir o pessoal assim, ó pessoal, eu quero ficar na crista da onda, mas eu não quero ficar na pontinha não, eu quero ficar um pouquinho para trás, porque a galera está vindo com tecnologia nova muito rápido e querendo, eu falo assim, não, calma, a gente precisa organizar. Não pode ser tecnologia por tecnologia, tem que ser tecnologia para atender uma necessidade do negócio e para atender a necessidade de um negócio, a gente precisa de um time formado. Então, a gente entendeu o que é essa tecnologia? Cara, vamos qualificar o time aqui, vamos trabalhar junto, estudar junto, para não ter uma pessoa só que conheça da tecnologia, e sim um time para suportar tudo o que a gente vivencia dentro do desenvolvimento de software de uma empresa de produto, de uma empresa de tecnologia. E isso é muito gratificante também, sabe, cara, quando você percebe o impacto do seu serviço na vida das pessoas, isso, cara, não tem preço, e eu acho que é um dos itens que eu mais adoro no desenvolvimento de software, é você fazer uma funcionalidade que você pensou, que você criou, e que você colocou em produção e viu esse resultado gerando valor para as pessoas, né, isso é muito legal. O que que você acha que pode dar errado, né, que tem que se ter mais cuidado, assim, dentro de um ambiente de uma empresa de tecnologia, né, em grande crescimento e com muitas mudanças, assim, como é a Hotmart? O principal ponto dentro desse contexto que a gente está falando é, não pode ser tecnologia por tecnologia. A tecnologia, ela tem que vir para suportar o negócio, né, então, quando a gente cria, né, uma nova feature, com uma nova tecnologia, a gente precisa de ter um time para suportar o negócio, né, porque a gente está criando uma empresa a longo prazo, né, e a gente quer que os nossos sistemas, eles existam por muito tempo, por isso que a gente quebra cada sistema com a sua responsabilidade, com a sua tecnologia para melhor atender aquela necessidade de negócio. E se você começa a diversificar sem considerar a manutenabilidade dos sistemas, a preparação que, né, nós precisamos fazer com os nossos profissionais para suportar esse crescimento e essa evolução, isso se torna um risco muito grande. Então, esse é no olhar gerencial, né, e aí tem do olhar técnico também, que é outro ponto que é super importante. Exemplo, quando a gente fez a migração do monolito para o microserviço, cara, a gente teve que utilizar uma técnica que a gente chama de convivência. Nós mantivemos nosso banco de dados, né, e fizemos a migração dos nossos usuários pouco a pouco para o novo sistema, fazendo rollout, acompanhando comportamento, e essa parte técnica, ela é a mais delicada. Imagina só, você com, na época a gente tinha 700 mil usuários. Imagina se dá errado essa migração. Então, a gente teve que ter, né, um cuidado na hora de fazer essa migração do monolito para os microserviços muito na ponta do lápis, acompanhando, olhando, né, então acho que são esses dois desafios, assim, quando a gente está falando desse tema. A gente vê que a Hotmart continua crescendo, né, recentemente saiu notícia aí que recebeu mais uma rodada de investimento e se tornou um unicórnio, uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares. E, assim, o que você diria que é importante, né, essencial para uma empresa de tecnologia ter um crescimento, assim, tão positivo e acelerado como a Hotmart? Sem dúvida nenhuma, né, o ponto-chave da tecnologia é que são as pessoas. Sem as pessoas não existe tecnologia, não existe organização. Então, em primeiro ponto, eu visualizo, né, cara, que ter um time forte, qualificado, com espírito colaborativo, né, enquadrado dentro de uma cultura tão nobre e uma emissão tão importante como é a da Hotmart, né, então eu acho que esses aí são os pontos de maior destaque. E olha que vocês estão contratando bastante gente agora, né, eu vi também que estão aí com mais de 400 vagas em aberto, então, se você de repente está nos assistindo tem interesse em trabalhar numa empresa de tecnologia com uma cultura forte, enfim, que as pessoas estão ali motivadas e querendo sempre entregar um melhor serviço, tem aí a oportunidade. A gente tem um processo seletivo muito bacana e vai ser um prazer vocês estarem junto com a gente aqui nessa linda jornada que a gente está trilhando. É, por falar no processo a gente conversou, se você está precisando de dicas para o processo, a gente conversou com o Prezado e a Lude lá da Hotmart, então tem um outro vídeo que você pode pegar algumas dicas sobre o processo. Bom, Silvia, muito obrigado, acho que foi sensacional essa conversa aqui, o pessoal vai curtir bastante. Massa demais, eu digo mesmo, viu, Alisson, muito obrigado aí pelo carinho, pelo contato tão suave que a gente teve, essa experiência bacana nessa tarde de hoje. Lembrando que se você gosta da área de dados, na semana passada nós publicamos nossa conversa com o Lages, diretor de Data Science e Analytics da Hotmart e cofundador da comunidade Data Hackers.